No mundo atual, o comércio mundial consiste numa colagem de mercados globais, cadeias de abastecimento, marcas em concorrência, normas de qualidade, movimento de bens entre fronteiras, regulações aplicáveis às empresas e competências avançadas e serviços. A ajuda para apoiar o comércio está a dar o seu contributo para fazer a diferença. Mas o que está por detrás das manchetes? Qual o impacto efetivamente exercido pelo comércio nas vidas cotidianas das pessoas? De que forma os parceiros e programas ajudam os países pobres a progredir no comércio? Quando é que funciona e onde é que é possível fazer mais nesse momento? O quadro integrado reforçado, QIR, está a levar as pessoas a agir com base nas premissas da agenda do comércio. No terreno, agências e parceiros de desenvolvimento estão a prestar apoio aos roteiros próprios dos países para a mudança. Esses esforços estão a criar licenças fortes e ajudar os governos a acederem a mais apoio. Histórias de comércio analisa mais de perto oito dos países mais pobres do mundo que estão a utilizar o comércio para transformar o seu futuro. Saiba da boca das próprias pessoas o que está a acontecer com as parcerias recentes e os produtos de valor mais alto e qual o potencial que existe pela frente. Qual é a história do comércio do Laos? Quando um país se debate com a pobreza, enfrenta uma escassez de mão de obra e não possui litoral, beneficiar mais da economia global significa ter o roteiro adequado para o comércio. Se investir em competências do setor têxtil, a produtividade e os salários aumentam. Proporcionar às mulheres um patamar superior de conhecimento permite-lhes aspirar a uma vida melhor, em lugar de seguirem a via da migração. E é isso que está a transformar o setor. Você tem que saber que em nosso site tecto, mais de 80% são mulheres. Para que as empresas estejam na linha da frente das cadeias de abastecimento globais, necessitam de uma mão de obra motivada e qualificada. Ao congregar fundos para apoiar o comércio, o Fundo para a Aplicação das Normas e o Desenvolvimento do Comércio está a tornar esta ambição em realidade. Apoiado por parceiros de desenvolvimento, em conjunto com o governo e as agências, está a contribuir para que as empresas pensem de forma diferente. Apoiado por parceiros de desenvolvimento, o governo tem planos para aumentar o número de trabalhadores. Trabalho é muito importante para melhorar a habilidade e a habilidade. Nós podemos ver que a performance é aumentada. Nós temos mais resultados, mais resultados, e eles se sentem confiados. Eles se sentem confiados para aplicar o trabalho. Sendo assim, o que é necessário para estabelecer bases sólidas para elevar as perspectivas das pessoas em relação ao comércio, significa trabalhar em conjunto com os parceiros para definir prioridades comerciais. O programa do quadro integrado reforçado, o QIR, está a liderar esta agenda arrojada. E ao mesmo tempo, a angariar fundos da ajuda ao comércio para projetos nos setores de seu, da senda e do turismo, que possam fazer a diferença. O que é que nós temos visto que os sectores de trade sejam muito bem a papel em relação ao longo dao. O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 Isso significa que você pode ter muitas mãos de ajuda para ajudar você. Donors have played a constructive role aqui por um longo período. O EIF tem realmente ajudado a colocar um framework para tudo isso. Isso proporciona uma sensação de governança sobre a qual o ativismo de trade co-ordinação pode acontecer. Nós podemos ver agora um programa que focou muito em desenvolvimento do governo. Um programa onde o governo tem muita liderança, e tem mais liderança. Agora, nós temos muito importância em exercício EIF para conseguir mais e mais funding para o ativismo. Para conseguir mais coordenação entre as agências governantes e também entre as agências governantes e a comunidade donor. Obter a adesão dos parceiros a uma abordagem setorial ao comércio consiste em estar apto a demonstrar o impacto que pode exercer nos meios de subsistência das pessoas. O estudo de diagnóstico EDIC correto demonstra de que forma o comércio pode fluir melhor, como superar as barreiras nas fronteiras e como melhorar a qualidade. Visto dessa forma, permite-lhe avançar mais nesta direção. O DTIS update é desejado com um mais específico para ajudar a implementar a 5-year plan para a área de trade e a private sector de desenvolvimento. O Poverty Reduction é o nosso objetivo de nossa estratégia de desenvolvimento nacional. Porque se desenvolver a trade, podemos desenvolver a produção. podemos gerar emprego, podemos aumentar o rendimento das pessoas. Quando parcerias públicas e privadas se associam ao QUIR e ampliam o apoio, é possível desenvolver projetos comerciais que desencadeiam resultados sociais positivos. E quando se tira proveito da tecnologia para aumentar as competências na senda, é possível abrir novas oportunidades para as comunidades rurais. O DTIS 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 Os parceiros estão a lançar um novo olhar ao que o comércio pode fazer no terreno, aliando o empreendedorismo ao investimento no desenvolvimento comunitário. O objetivo é aumentar os resultados à escala nacional e, ao mesmo tempo, apoiar as minorias e outros grupos através dos conhecimentos de que necessitam para beneficiarem de um novo panorama comercial. Nós precisamos de pessoas para achar o produto para achar o produto. Porque você quer um produto, muitos passos, nós podemos ajudar muitas pessoas. Se você compra um produto, você pode ajudar 25, 26 pessoas. Não só nos dê dinheiro, mas, por exemplo, para você comprar, você também ajuda a pessoas. O Laos elaborou uma agenda do comércio que mobilizou os parceiros. A adesão à OMC assinalará o passo seguinte no caminho em direção ao comércio global. O desenvolvimento de novas parcerias continuará a aumentar os benefícios para as comunidades. Assim, através de um empenho, coordenação e inovação contínuos, estarão reunidas as condições para a concretização do brilhante horizonte comercial do país. Há 10 anos, houve relativamente pequeno emprego, muito comércio. As pessoas, em geral, não abriu empresas, não comprando e vendendo coisas. Agora, é uma situação muito diferente. A situação situação, você pode ver que o Laos têm abraceu o trade como um meio para o desenvolvimento econômico e melhorar suas próprias vidas. Então, vamos lá. A gente vai poder ver se concentrar contínuos com os primeiros e abelos. E a gente vai ver que tem um parcerias que se aturem novas. E um parcerias que se torna um papel e lua, para a gente vai ver que tem um parcerias que amanhã. E a gente vai ver que tem um pouco mais alho. Não, não é que não há tudo. A gente vai ver que o teu negócio é legal para o troço. E agora, sim, vamos ver que comércio. E aí, vamos abrir o nosso tempo. E aí, vamos ver que o tempo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.